Meu Deus, você é homem, é muito bonito, é muito bonito você, é um jogo muito bonito, eu gosto muito de você, é um dia eu falei assim, pegue a mão pra mim, ele se convirtiu, não é, meu filho, mas ninguém entendeu a fala dele, não é? Vem cá, vem cá, meu filho. Vem cá pra mim te falar, vem cá, meu amor, vem cá, vem cá, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Não, 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 não o 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